Água, contigo todo, sem ti, nada. Agüita, ensenha-nos a rezarte, ensenha-nos a cuidarte. Estás no ar, te respiramos. Estás na terra, te caminamos. Rezamos por todas as águas do planeta Terra. Água doce, que ensina sobre a fluidez, que dissolve toda a rigidez. Nos dá nutrição, ensina sobre compaixão. Água salgada, que limpa, cura e energiza. Ondas que ensinam a surfar nos altos e baixos da vida. Marés, que nos mostram que tudo está interligado e naturalmente trançado. Como tratamos a água? Quanto gastamos? Como nos relacionamos? Sim, já sabemos. Mas o que fazemos? Sim, está nas nossas mãos. O tempo é agora, o momento é esse. Rezamos, cantamos, paramos. Nutrimos, refletimos, investimos tempo, energia e presença. Respiramos. Dançamos, suamos, chacoalhamos, oferecemos nosso corpo e movimento com uma expressão de gratidão por ti, Madre Água, Mãe Abençoada. Somos guardiões do elemento água. Se nós não cuidamos, quem vai cuidar? Se não agirmos, quem agirá? É por ti, é por nós, pelos nossos ancestrais e pelas futuras gerações. Se não agora, quando? Ativismo espiritual é necessário, já.